Olá, novamente professor Jorge Augusto, história, explicador virtual. Nossa próxima videoaula, nós agora iremos trabalhar Roma, Antiguidade de Roma, Roma Antiga, Império Romano. Nós vamos passear por todo o processo de formação de Roma até chegarmos ao Império Romano. Vamos ver também a questão cultural de Roma. Então, a nossa videoaula 18. Processo de formação de Roma. Como vai se dar o povoamento do território romano? Então, nós teremos aqui os nativos, os Ligores e os Ciclos, aproximadamente 2.000 anos antes de Cristo, se estabelecendo em Roma. Depois, nós teremos os Italiotas, Latinos, Sabinos, os Roscos, Ecos e os Etruscos. Só um nome bonito também que aparece para a gente. E os Gregos. Dentro desse período de povoamento, nós teremos as fases aqui da formação de Roma. A primeira fase, a fase da Monarquia, 753, 509 antes de Cristo. É o primeiro período histórico de Roma. A segunda fase, a fase da República, 509 a 27 antes de Cristo. E o grande período aqui do Império Romano, de 27 antes de Cristo a 476 depois de Cristo. Essa, então, vai ser a nossa viagem dentro aqui do mundo romano. Passou o slide. A Monarquia. Nós temos aqui a origem mítica, uma forma de fatos que vão tentar aproximar a explicação do surgimento de Roma. E também teremos uma origem factual. Mas, se preocupando aqui com os mitos, nós teremos aqui na obra Eneida de Virgílio, toda essa contação de histórias aqui sobre a formação de Roma. Os romanos, então, nessa origem mítica, serão descendentes de Enéas, aonde Alba Longa vai ser o reino originário de Roma. Esse reino aqui vai dar origem, então, a Roma, numa visão mítica. No mitor, que seria, no caso, o primeiro rei aqui, ele vai ter sua legitimidade ameaçada por Amulio, que é um invasor e um usurpador, ou seja, ele tenta tomar o poder de Amulio. E Rômulo e Reno, que são os filhos da princesa Réa Silva, são lançadas no rio Tíber. A origem de Roma, então, é a disputa aqui entre esses dois irmãos, Rômulo e Reno, que são alimentados por uma loba, nessa visão mítica do surgimento de Roma. E a reconquista de Alba Longa pelos gêmeos e a disputa para governar um novo reino, vencido por Rômulo. Nessa visão dos mitos, Rômulo acaba matando seu irmão Remo e conquista a região de Alba Longa e se torna, no caso, o primeiro rei romano. Isso com uma visão mítica, ou seja, uma forma simples de se explicar a origem de Roma para os habitantes do período. Seguindo aqui, a origem factual, ou seja, o que é verdade, o que se pode comprovar da existência de Roma. É onde se tem os documentos. Aproximadamente 2.000 a.C., os latinos irão ocupar a área central da Península Itália, que fundaram várias vilas, incluído Roma, que talvez tenha sido uma fortificação, ou seja, uma cidade construída ao redor de muros, uma cidade protegida. Século VII a.C., a invasão etrusca, um dos primeiros povos a que habitarem Roma, e a consolidação de Roma como cidade, resultando na formação de um governo organizado e politicamente estruturado. Então, factualmente, através dos etruscos, que Roma começa a surgir como uma cidade. Vamos prosseguir aqui. Ainda agora inaugurando a fase da monarquia, como era a estrutura da monarquia romana na questão política. Teremos aqui uma assembleia curiata, que eram cidadãos, soldados, agrupados em cúrias, conjunto de dez clãs, ou seja, conjunto de pequenas vilas, de pequenas famílias, que se reuniam e formavam uma assembleia. Era reunida mediante convocação, que elegia os altos funcionários e deliberava sobre as leis. Então, essa assembleia era responsável pela criação das leis em Roma. O Senado, o Conselho de Anciãos, chefes dos clãs, propunha leis e fiscalizava os reis. A mesma função que o Senado brasileiro tem atualmente, era a função do Senado Romano na Antiguidade. Aqui nós temos o símbolo, então, desse modelo administrativo do Senado Romano. Próximo slide, próximo slide não, foi mal, errei, esqueci do rei, ou Rex, o chefe militar. Além de chefe militar, ele era chefe religioso e também o juiz. Toda a dominação política, toda a organização política estava aqui centralizada na figura do rei. Ele era o grande responsável por organizar politicamente aqui e manter uma ordem em Roma. Então, aqui nós iremos ver como era a estrutura social dentro da monarquia romana. Que grupos sociais faziam parte desse mundo romano? Primeiro, eram os patrícios, os grandes proprietários que possuíam direitos políticos e desempenhavam importantes funções públicas. Toda a administração estava aqui na mão dos patrícios e também eles eram os grandes proprietários. Eles faziam parte da elite. Eles eram eles que comandavam toda a vida econômica de Roma. O outro grupo, nós teremos aqui, os clientes. Eram pessoas livres, associados aos patrícios de forma auxiliar ou subalterna e gozavam de proteção em troca de apoio. Os clientes, então, eles mantinham relações sociais com os patrícios com certo interesse de obterem alguma proteção e também, claro, para terem esse apoio aqui ou proteção, eles tinham que estar sempre ligados ao que os patrícios queriam. A outra classe social são os plebeus. Livres, dedicados ao trabalho produtivo e sem direitos políticos. Os plebeus, eles estavam sempre à margem das decisões políticas. Eles não tinham o poder de decidir nada. E abaixo aqui, os escravos. Eram devedores incapacitados de cumprir seus débitos e prisioneiros de guerra. Eram considerados bens e exerciam desde funções básicas a especializadas. Da mesma forma que na Grécia Antiga o escravo era adquirido por dívida ou por guerra, o mesmo acontecia na Roma Antiga. O indivíduo se tornava escravo através de uma derrota na guerra e também por meio aqui de dívidas. E temos aqui ao lado a sociedade romana. Agora outra pirâmide. Aqui o rei, os patrícios, os clientes, os plebeus e os escravos sustentando toda essa sociedade. Então vimos aqui a organização, a estrutura social da monarquia romana. Vamos seguir. A república romana. As instituições políticas que existiam dentro da república romana. Deixamos de ter agora uma Roma monárquica onde o rei governava e passamos a ter uma república, essa coisa do povo. A participação política popular, ela deve aumentar. Quais eram as instituições políticas que faziam parte aqui da república romana? Teremos aqui as seguintes magistraturas. Os consulis no topo dessa organização social eram os responsáveis aqui pelas leis. Abaixo dos consulis teremos os pretores que funcionavam como hoje são os prefeitos responsáveis pela organização das cidades. Nós teremos os prestores, os censores responsáveis pela contagem da população e os edis e os pontífices que tinham a missão religiosa. Essas eram as magistraturas da república romana. Passando aqui, vamos ver uma por uma aqui, dentro dessas instituições. O Senado nomeava os ministros, decretava a guerra, uma representação diplomática e a deliberação sobre os impostos. A vida política de Roma, ela estava toda ligada à decisão da vida dos senadores. Os senadores, eles decidiam todo o acontecimento político romano. As leis, a cobrança de impostos, ficavam então tudo sobre a decisão dos senadores, que compunham aqui o cargo máximo então da organização política da república romana. As instituições políticas aqui. Nós teremos as assembleias, que se dividiam em Curial, que era uma assembleia muito ligada à religião, então ela era responsável aqui por questões religiosas. A outra assembleia, a tribal, que escolhia os questores de edis. Ela era muito ligada às tribos, ou seja, aquelas que iriam decidir o rumo da vida política local. Próxima assembleia, a centurial. Votava a leis no campo de Marte, participação masculina e voto por centúrias. Vamos seguir. Falamos de patrícios e plebeus, as classes sociais principais na Roma Antiga. E dentro dessas duas classes, nós teremos divergências, já que os patrícios, eles possuem todo o privilégio econômico e político, e os plebeus estão à margem de toda a vida política de Roma. Nós vamos ter aqui uma disputa onde os plebeus querem conseguir aumentar a sua participação política e diminuir um pouco também a influência dos patrícios nessa sociedade. Então aqui, os patrícios controlavam as instâncias políticas. Toda vida, toda decisão política estava na mão dos patrícios. Logo, todas as decisões políticas buscavam privilegiar sempre os patrícios. Os plebeus, eles garantiam a segurança de Roma. Eles lutavam por Roma, porém não possuíam direito algum. A plebe, ela vai começar a tomar consciência diante dessa sua posição política, já que ela está sempre abaixo dos patrícios. Quando a plebe, ela começa a tomar partido da sua importância na sociedade, ela vai começar, então, a contestar esse privilégio dos patrícios. Ações que os plebeus irão tomar conta disso. Greves e atentados. Então, quando para a classe dos plebeus, praticamente toda a produção em Roma, ela também vai ficar parada. Vamos começar a ter grandes conflitos aqui internos, sociais e em Roma. Dentro dessas ações tomadas pelos plebeus, de greves e atentados, nós vamos ver alguns resultados que os plebeus irão obter. Então, nós teremos aqui a Lei das Doze Tábuas, 450 a.C., Registro Escrito da Legislação. Primeira importante mudança que os plebeus conseguem, já que escrever as leis é deixar tudo registrado. Os patrícios sempre alteravam as leis buscando terem maiores privilégios e deixando de lado sempre esquecidos os plebeus. A próxima conquista aqui dos plebeus foi a Lei Canuléia, o casamento entre as classes. Eles conseguem, a partir de 445 a.C., esse casamento entre patrícios e plebeus. O próximo resultado é a criação de magistrados da plebe, os tribunos da plebe, aonde que, nesse grande conselho de plebeus, eles conseguirão fazer pela primeira vez um cônsul eleito no ano de 366 a.C. Os plebeus conseguem aqui maior influência política dentro do mundo romano. A próxima conquista, a Lei Licínia, 367 a.C., explorar terras devolutas, ou seja, começam os plebeus a explorarem as terras que não possuíam dono. E a maior conquista aqui dos plebeus que vai ser o fim da escravidão por dívida, 366 a.C. Nenhuma pessoa será mais escrava através da dívida, justamente pela dificuldade que seria conseguir a liberdade através do pagamento de dívida. A dívida, então, deixa de ser um fator principal para a pessoa se tornar escrava, porém, continua ainda valendo a escravidão através da guerra. Então, terminamos aqui a nossa primeira aula sobre Roma. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!